Se acaso precisar, podes contar comigo Que me voem com preciosos tu és Para o Deus e para os amigos Que me voem com preciosos Por que me voem com preciosos O que me voem com preciosos Sou humano Sou muito mais que um valido Sou humano Que o Senhor enviou Pode me dar pra mim Sou muito mais que um valido Sou um anjo Que o Senhor enviou